Tá bom? Eba! Como é que é pessoal? Como é que é maldinho? Sejam muito a vindos a mais um vídeo pessoal E hoje estamos aqui como vocês podem ver pelo título Estou a falar muito rápido Vou pegar na máquina Como puderam ver pelo título pessoal eu hoje Vou falar sobre as 5 dicas De como começar a andar de feito, ok? Não são dicas, se vocês entraram neste vídeo A pensar que são dicas técnicas, não é Primeira dica pessoal Nunca tenham vergonha, ok? Porque vocês têm que entender uma cena muito básica Que é, vocês estão a aprender As pessoas que estão no skatepark Que já tiveram que estar a aprender e continuam a aprender Porque o skate é um desporto de evolução contínua Vocês não vão chegar àquele topo e digo Ah, já sou melhor, já não posso aprender mais Não, vocês podem sempre aprender, ok? Estão todos os dias a evoluir Então, as pessoas que estão lá no skatepark com vocês Não vão gozar com vocês E se gozarem, vocês olhem para elas e dizem Oh, tu não és skater, não fazes parte desta comunidade É por isso que eu digo que vocês não podem ter vergonha Às vezes chego lá, estou a andar de skate E o pessoal diz, eles encostam-se Eles encostam-se aos muros E ficam lá tipo sentados e não andam Porque eles ficam com vergonha Já estive naquela posição, ficam com vergonha Eu não sou muito bom Mas se calhar ando mais que eles Obviamente que eles ficam acanhados Ah, eu não vou para lá fazer nada Eu gosto de ver pessoal a aprender Gosto de ensinar Porque o pessoal que goza Não é pessoal o skater Skater é uma comunidade, é uma família Segunda dica pessoal Marcas O pessoal acha que para ser skater tem que ter marcas Esqueçam as marcas Obviamente Esqueçam as marcas Eu não preciso estar com Uma camisola da Trasher Eu não preciso ter uns Nike Umas DC Shoes Eu não preciso ter nada disso Para ser skater Ok Preciso de um skate E preciso da minha vontade Eu vou contar uma história Eu estava lá no skate parque Com um gajo Que o gajo tinha um skate novo Para quem não sabe Já referi isto num vídeo anterior Que foi Que estava aberto um skate da Santa Cruz Santa Cruz é uma marca bastante cara E o Nude estava a aprender E tinha um skate desses Não julgo Ele estava lá a mandar truques Estava a mandar um Fakishobit Ele tinha assim a renta Ele subia Descia E queria rodar o skate E ele errava Ele fez duas coisas que eu odiei Eu chegava lá E queria mandar um chute no skate Tipo armado Que é o que eu deve ver nos filmes Que é o que os gajos passam-se E partem o skate O pessoal que faz isso Tem dinheiro Ok É patrocinado Ah Pau Mandava-se um chute na tábua Só aquilo já metia o nojo do caralho Um gajo que faz isso à minha frente Eu passo-me E vocês perguntam Ah aposto que já fizeste Eu só faço isso Uma vez Sem usar por ano Ou quando erro um truque Que tipo estou ali à meia hora A tentar Meia hora não Uma hora Duas horas Para quem está a gravar comigo Sabe que eu demoro muito tempo Ou então Quando acerto uma cena Que nunca acertei Como aconteceu Mandei um track flip Não vale a pena estar Especato com o track flip Posso pôr aqui o clip Aqui de lado Mandei a estrutura Vocês estão a ver E já Eu no fim de acabar Mandei o skate ao ar Manoera Manoera para o estragar Podes estragar Manoera Chutava Mas ele nem chutava Ele queria chutar Numa de Ai sou da minha campeã Deixa-me chutar a tábua Ele chutava Mas depois tipo Estava bem devagarinho Que era para não estragar a tábua Ainda mais ridículo era Não sejam essas pessoas Não linhem às marcas Vocês não têm que ter as melhores marcas Como eu estava a dizer Eu alonguei-me um bocado Não têm que ter as melhores marcas Para andarem de skate Esqueçam isso Isso é a ideia mais absurda Terceira dica pessoal Andem Skate com gosto Ok Vocês que têm que ir para o skatepark Têm que ir andar de skate Como é que eu vou te explicar Isto é estúpido Obviamente o que eu disse É uma coisa muito básica Mas imaginem só Eu posso chegar ao skatepark Tenho o meu skate Dou uma voltinha ou duas E vou fazer o papel daquele gajo Que tem vergonha Que é Senta-se Ou então fica lá Tipo encostadinho lá no muro Mandar um ollie Vocês têm que querer andar Tem que Isto é Este é um lema de vida Muito óbvio Ok Mas é preciso ser dito As pessoas sabem que é preciso De nos dedicar Mas para aprendermos Vocês querem andar de skate Vai custar O vosso primeiro ollie Vai custar dos horrores Quanto mais as outras manobras a seguir Mas tem que ser um processo Vocês têm que saber lidar E ultrapassar Têm que se dedicar Todos os dias Têm que ir até mandar o ollie Se não conseguir mandar Todos os dias Têm que ir mandar um frontside de showbiz Se não conseguir mandar Todos os dias Eu tenho que me ir aplicar no skate Não é Ah hoje já mandei ollie Vou ficar uma semana sem andar Esqueçam isso Vocês vão passar uma semana sem andar E já não mandam outra vez Ou quase que mandam Item que eu Neste momento não estou a andar de skate Elegem Para quem não sabe Eu mandei um trailer E fiz esta ferida Não sei se a câmera está a apanhar Fiz esta ferida E não consigo andar corretamente Tenho o meu pé lixado Porquê? Sou teimoso? É verdade? Se calhar dedico-me demais à causa Dedico-me demasiado ao skate Ando muito de skate Aleixo-me e voltam a levantar-me Para ir andar Quem me conhece sabe que eu sou assim Mas é graças a essa dedicação Que eu posso dizer que Não sou um ótimo skater Mas também não sou um mau skater Quarta dica A quarta dica pessoal Que eu tenho para vocês Fazerem amizades Expresso não tem nada a ver Mas tem tudo a ver Skate é uma comunidade Ou seja Agem todos num só Agem todos em família Eu vou a qualquer lado Se eu encontrar um skate E se eu estiver com o meu skate Ou seja Se estivessem comigo Vocês iam ver Era logo uma grande amizade O pessoal tem logo tendência A cumprimentar Então está tudo bem Tem logo tendência a ir andar de skate Fazer jogos de skate juntos Tem logo a tendência de ajudar Interligação entre cada um Eu fui ao skatepark Agora há um bocante de pataias Onde mandei este treflip Vocês viram lá há bocado Mandei este treflip Graças a um gajo Que eu conheci no Atlântico Num festival Que nós temos Estavam lá três gajos Um deles mandava treflip Eu só vi uma vez No festival Cheguei lá Como eles têm o mesmo feeling Que eu Que é de Skate é muito mais Do que uma tava de madeira E quatro rodas Eles davam-nos E eu saí de lá A mandar um treflip Posso que de par Cumprimento eu o pessoal Que lá esteja Que lá não tenham vergonha Se estiverem a mandar uma coisa mal De certeza que já aconteceu Com vocês um dia Que é Estão a mandar uma coisa Chega lá alguém Olha Tens que gostar mais Ó Tens que bater mais Ó Tens que levantar mais o corpo De certeza que há lá alguém Dica para acabar Não mais importante Nem menos importante Porque eu não fiz isto Por uma ordem de importância Mas sim Por uma ordem que Eu lembrei E esta foi bem sica A quinta dica É divertirem-se Eu sei que é estúpido Estar a dizer isto Mas é divertirem-se O skate Tem os tralhos O pessoal mais fraco Psicologicamente Até podes chorar com isso Tipo um tralho Aleja mais Às vezes dá-me vontade Mas é divertirem-se Aqueles tralhozinhos Que a gente cai de cu A nós está a fazer esse cu E não sei o que Isso mete piada Juro vocês Têm que se divertir com essas coisas Divertir com tralhos Saber fundamentalmente Apoiar alguém Que mande uma manobra Que vocês não mandem Imagina Eu estou a tentar mandar o Filipe Chega lá um gajo Que não sabia mandar o Filipe Treina-treina E consegue mandar o Filipe Primeiro que eu Eu vou lá É mesmo isso Só cá aí Também fazemos uma coisa Muito Isto já não tem nada a ver Mas é uma coisa Que nós vamos fazer Que é com o skate Batemos com o skate no chão É uma forma de apoiar Vamos lá Como cumprimentá-lo Acreditem Quando vocês cumprimentarem essa pessoa Essa pessoa vai-vos apoiar de volta Quando vocês acertarem E é isso pessoal Não tenho mais nada a dizer Essas foram as 5 dicas Não foram dicas técnicas Foram dicas de Mais sociais Espero que vocês Tenham dado muito o skate Porque este canal É o BBMX É verdade Eu também curto o BBMX Mas eu tenho que começar a pôr aqui o skate Sei não é que eu Ou não tenho skate Ou tenho skate E faço um vídeo E alejo-me como estou agora Agora já não vou poder gravar o skate Se calhar vou começar a gravar aqui No meu quarto Olha aí Ganda bless roma Já sabem Deixem o like Subscrevam Isto foi um vídeo curto Falei muito Falei muito rápido E acabou o conversa Boca de pássaras Boca de pássaras Vou arrepiando Esquase até a morte No tombo Que eu aprendo Uma lição Vai fazer parte Tchau, tchau.